Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo super especial, um vídeo de dicas pra donas de casa Quem me acompanha aqui no canal e assiste os meus vlogs de faxina, vlogs de organização da casa, se você não assiste É porque você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal pra que você não perca mais nenhum vídeo Sabe que eu uso uma misturinha aí pra passar nos colchões, nas almofadas, nas cortinas E vocês sempre me perguntam que misturinha é essa que eu uso Não é nada demais, nada de diferente, mas faz toda a diferença aqui em casa Então todos os dias quando eu vou arrumar as camas, ou arrumar o sofá, ou ajeitar as cortinas Eu sempre borrifo essa solução, porque deixa o ambiente mais limpinho, mais aconchegante, aquele cheirinho gostoso de coisinha limpa E também acaba com as bactérias, porque tem álcool, bicarbonato e vinagre de álcool na composição Então ajuda também aí na eliminação aí das bactérias aqui em casa E se você quer aprender como que eu faço essa misturinha, é só continuar assistindo o vídeo Vem comigo! Amores, então vamos começar a fazer a misturinha aqui Ela é muito simples, muito fácil e muito eficaz pra deixar nossa casinha cheirosa Então nós vamos precisar de 300ml de água Eu coloquei nesse potinho aqui que tem um marcadorzinho pra ajudar Mas se você não tiver, você também pode fazer a olho, tranquilo, não tem problema algum Vamos precisar de uma colher de bicarbonato de sódio É super baratinho, muito fácil de encontrar Você encontra no mercado por um real o pacotinho, super simples Vamos precisar de duas colheres de vinagre de álcool Que também é um vinagre super fácil de achar, tem que ser o vinagre de álcool, tá gente? Vamos precisar também de duas tampinhas de amaciante Pode ser o amaciante da sua preferência Eu estou usando esse hoje porque é esse que eu tenho em casa hoje E vamos precisar também de três tampinhas de álcool Pode ser também qualquer álcool que você tenha em casa E um borrifador da sua preferência O meu é esse aqui, eu comprei na lojinha de um real, eu paguei cinco reais Ele é equivalente a 500ml, mas ele ainda tem um espacinho aqui Então é esse borrifador que eu vou usar Então vamos lá à misturinha Primeiro eu pego aqui a água, os 300ml de água E coloco uma colher de bicarbonato Não precisa ser uma colher muito cheia, tá gente? Coloco aqui uma colher de bicarbonato Agora eu coloco duas colheres de vinagre Duas tampinhas de amaciante E três tampinhas do álcool Agora é só misturar bem Vai ficar assim, ó E colocar dentro do seu borrifador E colocar dentro do seu borrifador Essa quantidade de produto deu 450ml de aromatizador Mas você pode fazer um pouquinho mais Ou se quiser também completar com um pouquinho de água Pra ele ficar um pouquinho mais fraquinho Aí fica da sua preferência O produto que você achar que deve colocar um pouquinho mais Você pode completar ou não, deixar como está Então esse é o meu aromatizador de ambientes Eu uso ele em todas as superfícies aqui de casa Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi uma dica super rápida pra dona de casa Mas muito eficaz pra deixar a sua casa cheirosinha Pra quando o seu marido e os seus filhos chegarem Com certeza eles vão ter pra vida inteira Uma memória olfativa da sua casa E são coisas que vão ficar sempre na memória deles, tá bom? E além do mais a casa vai ficar sempre cheirosinha E vai dar aquela sensação gostosa De casa sempre limpinha Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like do amor Ele é muito importante Se inscreva no canal Siga também lá nas redes sociais No Instagram Eu sempre estou postando lá stories pra vocês De tudo que está acontecendo aqui no nosso dia a dia Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau!